Você acendeu a luz da minha vida E me estivou no jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho, não sei mais viver Você fez a ter a chama do sentimento Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, não é o fim Tem que entender, tem uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Vira do meu coração a solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Você fez a ter a chama do sentimento Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, não é o fim Tem que entender, tem uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Tira do meu coração a solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Ficar comigo